Fala, pessoal! Uma semana bem complicada para o torcedor colorado, uma semana cheia de escândalos financeiros no Internacional. Começou com um boicote inédito por parte dos jogadores devido a uma dívida que o Inter tem com o atual elenco. Passou por uma dívida cobrada por Ramírez na FIFA e se encerra com o processo trabalhista de Renzo Sarávia contra o clube. Nesta sexta-feira, o jornalista Anselmo Góes, do Globo, revelou esta bomba, mais uma, uma ação trabalhista do lateral Sarávia, hoje no Botafogo contra o Internacional. Uma ação de R$ 8.600.000. Neste vídeo, eu vou te explicar ponto a ponto o que Sarávia está cobrando do Internacional. E também vou te trazer o que o jurídico do Inter me falou. Logo após a divulgação dessa matéria, entrei em contato com Guilherme Malê, vice-presidente jurídico do Inter, e vou te trazer neste vídeo também o posicionamento do clube em relação a mais esta ação. Mas antes, eu te convido, se tu é colorado, chegou aqui pela primeira vez, gosta de sempre ficar muito bem informado sobre o Internacional, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho para tu receber todas as notificações de vídeos e lives novas. E eu peço para todos vocês, já deixem o like nesse vídeo, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vamos lá então. Nesta sexta-feira, o jornalista Anselmo Góes, do Globo, divulgou que Sarávia, hoje no Botafogo, está movendo uma ação trabalhista desde março contra o Esporte Clube Internacional. A maior cobrança nesta ação trabalhista refere-se a duas lesões que Sarávia teve no Internacional. Aquele rompimento de ligamento do joelho, que deixou ele oito meses fora dos gramados e depois, quando ele voltou, teve novamente uma lesão neste joelho. Destes oito milhões e seiscentos mil reais, cinco milhões e novecentos mil reais tem a ver com estas lesões. O Sarávia alega que as lesões afetaram a sua carreira. E ele pede uma indenização substitutiva ao seguro desportivo. Segundo a defesa do atleta, não houve cobertura médica sobre o seguro contratado pelo Internacional. Então, dessa dívida de oito milhões e seiscentos mil reais que Sarávia está cobrando, cinco milhões e novecentos mil reais ele pede de indenização devido a estas lesões. Logo após isto, entrei em contato com Guilherme Malê, vice-presidente jurídico do Internacional, e questionei sobre esta situação. E ele me disse o seguinte, seguro acidente previsto na Lei Pelé é para garantir o sustento e o tratamento do atleta durante eventual incapacidade. É público e notório que Renzo e todos os atletas que se lesionam no Inter são tratados no Inter, período no qual continuam a receber salário, inexistindo qualquer prejuízo financeiro ao atleta. Ou seja, pelo entendimento do clube, não houve nada que tivesse afetado a carreira do jogador. Que o atleta não teria direito a um seguro acidente, pois ele não ficou incapaz, ele não ficou impossibilitado de garantir seu sustento, pois enquanto ele estava lesionado, o Inter seguiu pagando seu salário normalmente, salário, direitos e tudo mais. Ou seja, ele não ficou sem seu sustento. E o Inter também alega que ele não tem direito a este seguro, pois não houve incapacidade. O clube tratou ele, o departamento médico do Inter tratou o jogador, ele inclusive voltou a jogar na temporada 2021, atuou pelo Internacional e hoje está no Botafogo. Ou seja, o Internacional entende que não houve nada que tivesse realmente afetado a carreira do atleta. Afinal, ele não ficou sem sustento e também não deixou jogar futebol. A lesão não afetou a sua capacidade de exercer a sua profissão. Hoje ele está no Botafogo e atuando normalmente. Guilherme Malê, vice-presidente jurídico do Inter, também me disse que o clube recebe com tranquilidade esta ação trabalhista. E que entende que não há motivo para ganho de causa de Sarávia nesta situação envolvendo este seguro acidente. Até aí, tudo bem. Mas como falei, o processo é de R$ 8,6 milhões. R$ 5,9 milhões em relação a estas lesões. Mas e o restante? Sarávia também diz ter direito a premiações não recebidas, 13º salário proporcional, salário proporcional, multa e férias. Ou seja, além da situação das lesões, Sarávia também cobra do Internacional direitos trabalhistas, 13º salário proporcional, férias e tudo que eu trouxe. Em relação a isto, o Departamento Jurídico do Inter não me falou nada. Então, estou trazendo para vocês as manifestações de ambas as partes. O que me causa estranheza nesta situação não é o jornalista divulgar. O jornalista deve divulgar, nós devemos divulgar. Assim como eu já divulguei muita coisa aqui para vocês. É nosso trabalho. O que me causa uma certa estranheza nesta situação, sabendo que o Internacional é um clube rachado atualmente, politicamente principalmente, é porque um processo que está em tramitação desde março deste ano. Ou seja, nós estamos em junho, há três meses. Só chega ao conhecimento da imprensa nesta semana. Justamente nesta semana. Tão conturbada que tivemos um boicote inédito. Nunca ocorreu algo igual no futebol gaúcho, não somente no Internacional. Nesta semana de divulgação de ação de Ramírez na FIFA cobrando o clube. Por que o processo que tramita há três meses é divulgado justamente agora? Não sei, sinceramente. Achei um tanto quanto curioso. Repito, o jornalista está completamente certo em divulgar e deve divulgar. E o Internacional deve pagar. São muitas dívidas que estão surgindo. E isto acaba torrando a imagem da instituição, torrando a imagem do clube. E quem é mais afetado nisto tudo não são os jogadores que ganham milhões por ano. Não é a diretoria que hoje está aqui. Mas quando acabar o mandato, todo mundo sai e segue sua vida. Quem é prejudicado nessa bagunça que infelizmente está o Internacional é o torcedor. Jogadores passam. Diretoria passa. E por mais clichê que seja falar isso, nós ficamos. Os torcedores ficam. Os torcedores matam no peito cada fiasco, assim como comemoram cada vitória e cada título. Mas infelizmente quem é mais afetado nisso tudo não é jogador, não é treinador, não é dirigente. É o torcedor. É o torcedor que ouve diariamente as cornetas por causa de coisas assim. É o torcedor que muitas vezes tira o pouco dinheiro que tem no bolso para pagar uma mensalidade. Que tira o pouco dinheiro que muitas vezes tem no bolso de um país, em um país que está em crise atualmente, para comprar um produto original e ajudar o clube, para ir em um jogo e muitas vezes ver um fiasco dentro do campo. Infelizmente somos nós que acabamos sofrendo. Mas enfim, torçamos que um dia a paz possa voltar a reinar no Internacional, neste clube tão rachado politicamente, neste clube sem paz em seus bastidores. Novamente te convido, se tu gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações, tá bom? E deixa o teu like que ajuda muito por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.